De ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Eu não mereço esse cardigo Essa é sua ingratidão Você precisa concordar comigo Eu não mereço esse cardigo Essa é sua ingratidão Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Fala o que tu quiser aí, fala o que tu quiser Porque não manda logo me prender Em uma gaiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que quiser Com a gata de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí não vai fazer o que tu quiser Com a gata de amor não dói E seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Uma surra de amor Me dê uma surra Me dê uma surra Baixinho, baixinho Uma surra de amor E eu morro de volta E por dez E quando eu te beijo Eu me sinto na escola E tu és o mar Que Deus desenhou Minha deusa Até de se arrumar Que é perfeita Não nasceu pra ser muito solteira Nasceu pra mim Pra ficar galadinho Galadinho, galadinho Minha deusa Nada de se arrumar Não é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar galadinho Galadinho, galadinho E toda vez que eu sinto Seu perfume Eu morro de vontade De fazer amor Tá bom E quando eu te beijo Eu me sinto Nas mulheres Tu és uma arte Que Deus desenhou E só diz Minha deusa Até de se arrumar É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar galadinho Galadinho, galadinho Minha deusa Cada desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar galadinho Galadinho, galadinho, galadinho Galadinho, galadinho Galadinho, galadinho J.M. tá aí gravando tudo É o patrão Jailson chofer Meu parceiro Zé Henrique Nava Jato, J.B. Música J.M. 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 E aí